Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garota Meio Metro. E hoje eu tô aqui pra levar vocês pra Florianópolis comigo. Essa virada de 2023 pra 2024 eu passei com meu namorado lá em Florianópolis e a gente de quebra ainda conheceu um pouquinho de Curitiba no finalzinho da viagem. Então bora comigo que esse vídeo tem de tudo, é realmente um vlogão de Florianópolis. Tem dicas de onde ir, onde comer, preços, passeios, tudo o que vocês imaginarem tem nesse vídeo. Então bora aproveitar essa viagem incrível comigo e com o Cadu. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal Garota Meio Metro. Estou aqui novamente com mais uma viagem com o Cadu, gente. Tanto de viagem que tem nesse vlog com o Cadu. Que a gente faz. Ainda falta, né, o nosso último vídeo do último ano novo de 2022 pra 2023 que eu ainda não consegui editar, mas vai ter pra vocês aqui. Mas hoje nós estamos mostrando aqui pra vocês o nosso ano novo de 2023 pra 2024. Estamos novamente em Santa Catarina e a gente decidiu passar em Florianópolis. Nunca tínhamos vindo, né. E nesse vídeo vocês vão encontrar dicas de praias, né, roteiro de viagem, preços. Esse daqui é um vlogão mesmo de Florianópolis. Vamos dar todas as dicas que pudermos, né. Dicas de restaurantes, onde comer, preços e tudo mais. E hoje é a nossa primeira parada. Estamos aqui no estacionamento da Praia do Mole, né. Nossa primeira praia. Tá um solzão, dia ensolarado. Paramos aqui no estacionamento e estamos pagando 20 reais. Paga logo quando chega. E a gente achou até que um preço bom. Tá bem cheia a praia, não tem onde parar ali onde é gratuito, né. O horário agora é? 1h48. E é isso, gente. Vamos pegar aquele solzão. Então não esqueçam o protetor de vocês. Let's go! Paramos aqui no estacionamento. Bem legal o estacionamento até. Verdinho. E tem banheiro também, o que é uma coisa boa. Tem chuveirinho. Qual que é o nome do estacionamento aqui? Estacionamento do surf. Do surf. Estacionamento do surf. E é isso. Na Praia Mole. Ah, é Praia Mole. É, é uma Praia do Mole. É, eu achei que era a Praia do Mole. Achei legal esse surfista aí. Que colocaram um gorrinho de Papai Noel nele. Cara, muito legal. Além disso, aqui no estacionamento tem restaurantezinho, ó, ao canal. Bem legal. E tem mirante. Aqui a placa do mirante. Eu achei bem legal. Mas a gente não é pública. É, porque a gente decidiu viajar de última hora. Então nem deu tempo de eu pedir parceria, nada. Gente, sério. Mirantezinho. Bem legal. Chegamos aqui na Praia do Mole. Peguei mais um vídeo. Oi, cachorrinho. Tudo bom? Eu me deparei com um cachorrinho agora. E, gente, estamos aqui bebendo. O cara comprou pra gente. A gente prexinchou, né? Tava R$70. Duas cadeiras. Guarda só. E aí, ele tava fazendo por R$50 pra gente. E a gente prexinchou todo o alvo sem ter um picador. Tem que prexinchar. É que dá pra fazer mais barato, né? As coisas. Perguntar, poxa, você não faz por menos? Gente, agora ficamos um bom tempo aqui na Praia do Mole, né? E o amigo do Cataluro fala que tem uma praia de nudismo pro lado esquerdo da praia. Então a gente tá conhecendo aqui. Tem umas pedras lindas aqui. E a gente vai conhecer o outro lado da praia. Vamos ver, né? Se tem a praia de nudismo. Não precisa ficar pelada, na graça, adoro isso. Que não, não ia, não. A gente vai me ver pelada, não. Tá cheio aqui o pitbull, né? E agora? Vamos fazer uma trilhazinha. Partiu. Acabamos de voltar. Estamos voltando aqui na trilha da praia de nudismo, né? A gente tava ali na praia do Mole. E viemos pra praia do Pau Mole. Traumatizante. E você ficar pelado é opcional, né? Obviamente por isso que a gente veio. É uma praia muito bonita. Parece aquelas praias desertas de filme, sabe? Mas a trilha é bem difícil. A trilha é cheia de pedras, perigosa. Tem gente indo e voltando o tempo todo. Então tem que tomar cuidado. Se vierem pra praia do Mole, à esquerda de vocês tem a trilha pra praia do Pau Mole, que a gente apelidou carinhosamente. Só tem homem pelado mesmo, o Cadu tá traumatizado. Brincadeiras à parte, é bem legal. Você vem de curiosidade, sério, olha essa vista. É bom você vir pra uma praia de nudismo sem maldade. E querendo ver mesmo o lugar, querendo ver mesmo a natureza. E é isso. Chegamos. Olha só o meu estado. Tô vermelha. Cadu tá comendo uma paleta mexicana. e eu comendo um sorvete. R$37,00 em sorvete. E nós fomos à praia de nudismo, né? Que eu falei pra vocês que nós íamos até lá. O que é bom de lá é que a vista é muito bonita. Quem gosta de fazer trilha também é bem legal. E, gente, sério, parece aquelas praias de filme, assim, desertas, sabe? Muito lindas. E é isso. Oi, gente. Bom dia. Mais um dia aqui em Florianópolis. Florianópolis. Estamos passando aqui o Floripa Shopping. Shoppingzinho que é do lado do nosso Airbnb. E hoje nós estamos indo para a Praia do Campeste pra ver aquelas águas cristalinas. Eu vi, né? Fiz o roteiro e vi que a Praia do Campeste tem as águas mais bonitas de Florianópolis, as águas mais cristalinas. Hoje não tá um super sol como estava ontem, mas ainda tá bem quente. A gente tá um solzinho, meio com nuvens, assim. E já anota, gente. Hoje é dia 29 de dezembro. Tava falando com o Cadu e a gente vai ganhar na Mega Sena 500 e... 70 milhões. 570 milhões. E vamos morar em Beverly Hills agora em janeiro, tá? Tá anotado. Tô falando aqui pra jogar, né? Pro universo, jogar pra Deus. É isso, gente. Vamos morar em Beverly Hills. Aí eu vou mostrar pra vocês no vlog também como é morar em Beverly Hills. Entendeu? E é assim, bem delulu da vida, bem delusional. E a gente tá com o Waze, com voz de unicórnio. Eu achei muito fofo. Enfim, gente, vamos pra Praia do Campeste. Hoje, na verdade, a gente iria pra Praia da Joaquila, mas a gente acordou tarde. E na Praia da Joaquila tem duas coisas pra fazer. Você aproveitar a praia, que é a Praia dos Surfistas, e você também surfar pelas dunas. Então a gente vai amanhã, porque amanhã a gente vai acordar mais cedo, se Deus quiser. E aí amanhã a gente aproveita mais essa praia. Chegamos aqui à Praia do Campeste. Conseguimos parar o carro. Graças a Deus, o cara tava saindo o freio com tudo. Eu falei, vai ser aqui agora. Que estacionamento é 50 reais, absurdo. Aqui tá bem mais caro do que a Praia Mole, o estacionamento. Então a gente conseguiu parar na rua, graças a Deus. Então bora, bora pra mais uma prainha. Chegamos aqui na Praia do Campeste. Estamos aqui sentados, ó, na canga. O Cadu foi lá buscar uma cerveja pra gente. E, gente, considerações reais. Eu vi no TikTok um vídeo ontem de que a Praia do Campeste era, tipo assim, águas cristalinas e, meu, uma coisa, tipo assim, linda, surreal de linda. Porém, eu não achei tudo isso, não. Tipo assim, não sei se é porque hoje tá nublado. A previsão é que caia bastante chuva no final da tarde. Não sei se é por causa disso que as águas tão cinzas. Tipo assim, elas tão iguais santos. A gente vai muito pra Santos. As águas tão iguaizinhas de Santos, assim, escuras e tal. Então não tá aquela coisa cristalina, coisa de, tipo assim, coisa linda. Eu não achei realmente que é a praia mais bonita de Florianópolis. Tipo, eu fui ontem na Praia Mole e eu prefiro a Praia Mole, né? Achei mais legal e tal. Mas aqui também é bem calminho, tem um climinha legal. Tem uma vilinha ali com restaurante, não sei onde a gente entrou. Bem legal o que eu achei de Florianópolis. Cara, bem seguro também. Posso ficar gravando vídeo aqui na praia pra vocês e tudo mais. Achei bem seguro, não vi nenhum assalto. Meu, achei Florianópolis, assim, um estilo de vida muito legal. Assim, tem muita coisa pra fazer. É a capital de Santa Catarina, né? Então, assim, bem legal mesmo. E é isso. Agora vamos aproveitar o restinho do nosso dia aqui na Praia do Campeste. E depois nós vamos pro bairro Santo Antônio de Lisboa pra experimentar o centrinho gastronômico que tem lá. E também ver o pôr do sol, que dizem que é o pôr do sol mais bonito de Florianópolis. Lá tem uma prainha que dá pra ver o pôr do sol. Pelo que eu vi, assim, nos vídeos do YouTube, eu montei esse roteiro e tudo mais. Então, também vai ser bem legal se não chover, né? Em nome de Jesus, não vai chover. E é isso. Graças a Deus. Então, eu pego uma cervejinha aqui. Gente, acabamos de descobrir que, na verdade, a praia mais linda de Florianópolis, que tá todo mundo falando, é, na verdade, da ilha do Campeste. Fica do outro lado do mar, dessa praia. E lá, você tem que alugar um barco, tipo, uma coisa assim, pra ir até essa ilha. Só que, mesmo assim, o dia tá tão feio que eu acho que não vai tá bonita a ilha. Então, a gente não vai também, não queremos gastar, né? A gente quer ir pra outros lugares também, conhecer. Mas, é isso. Ó, gente, eu acho, acredito eu, que seja naquela ilha ali, tá vendo? Depois da água. E uma coisa legal também, dessa praia, é que o aeroporto é aqui do ladinho. Você vê muitos aviões decolando, né? Pousando, gente, bem legal. Falei pra nós, indo embora? É, nota 5, essa praia. Sério? Não curtiu? Não, preferidinha. Fechei pra chuva, muita coisa na areia, tampa de gaba. Quase que eu tenho a praia? Ah. E você? Ah, eu até que curti, mas eu prefiro a Praia do Mole. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com a indostrinha aqui. No pôr do sol. Bom dia, gente. Mais um dia aqui em Florianópolis. E estamos indo agora para a Praia de Jurerê. Vamos conhecer Jurerê e Jurerê Internacional. São duas praias, né? Pelo que eu vi. E são uma do lado da outra. A gente vai conhecer essas praias. E amanhã a gente vai na Joaquina surfar. Que eu tô falando que a gente iria hoje, né? Mas tá muito trânsito pra lá. Então a gente decidiu ir pra Jurerê mesmo. E, gente, tá muito trânsito. Cada vez que o ano novo se aproxima, tá muito mais trânsito. Chegamos aqui na Praia de Jurerê Internacional. Gente, paramos aqui um pouquinho afastado da praia. Conseguimos parar de graça aqui pelas ruas mesmo. Porque o estacionamento tava 40 reais. Um pouquinho mais caro do que das outras praias, né? Obviamente a gente já esperava isso. E, gente, aqui tem cada mansão. Vários terrenos também pra construir. Ainda tá em bastante desenvolvimento, né? A cidade e tudo mais. Meu, muito legal. Aqui é bem tranquilo. Parece um condomínio. Nenhuma das casas tem cerca. Nada disso, assim, que a gente vê em São Paulo. Meu, tudo muito bem feito. Muito bem construído. Olha só. Sério, gente. Eu quero morar aqui agora. Fiquei com vontade de morar aqui. Gente. Moraria facilmente aqui. E, tipo assim, meu, muito seguro. Você vê que a maioria das casas aqui, elas têm aqueles negócios de segurança. Que passa o guardinha e tudo mais. É bem legal. Tô bem, assim, animada pra conhecer essa praia. Meu, é outro nível, assim. Parece que a gente tá nos Estados Unidos. Tipo, um... Ou os Estados Unidos é um condomínio, assim, de luxo. Porque não parece que essas ruas são realmente, tipo, públicas, assim, sabe? Muito legal. E vale super a pena vir conhecer aqui também. Que coisa mais incrível. Estamos apaixonados pelas casas aqui. É cada casa mais linda do que a outra. Tô me sentindo riquíssima. Só de andar aqui. Sentindo, assim, que eu sou... Que eu tenho todo o dinheiro do mundo. Posso comprar essa forra inteira. Espero que esses 570 milhões venham pra mim logo. Pra eu poder comprar minha casinha aqui. E esses 570 milhões... Tô falando da merda virada, tá? Que... Esse ano é 570 milhões. Tchau, 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 tchau. Galera, chegamos aqui em Jurere, tiramos fotos, fizemos vídeos e já estamos indo embora para a outra praia. A água aqui é uma delícia, tá quentinha. Porém, gente, sem condições. A gente devia ter trazido nossos próprios guarda-sóis, cadeirinhas. São muito mais baratos nos mercados. E eu tenho em casa, só esqueci de trazer pra cá. Porque a gente veio de carro, né? Pra você alugar um guarda-sol, tava 250 reais um guarda-sol. Cadeira tava 50 reais cada uma. No Beach Club, com consumação, tava 2.500 reais pra você sentar. Se você vier com uma galera, vale a pena você pagar 2.500 reais, que você vai dividir com todo mundo. Vai dar um preço legal. Mas eu e o Cadu, a gente é um casal. E a gente veio em casal. Então não tem como de pagar 2.500 reais. Tipo assim, muito absurdo. Meu, não vale a pena. Cadu então agora tá pegando uma cervejinha aqui pra gente. Vamos subir de volta. Como não pagamos o estacionamento, nós vamos pegar e ir pra outra praia. Eu amei, jurerei. Amei a água. Tô louca pra me jogar nesse mar. Mas, gente, sem condições. Nem banheiro, assim, tem aqui. Tipo, não tem como sair num banheiro. A não ser no Beach Club que a gente viu lá. Que também tá 2.500 reais. Então, assim, vamos embora. E é isso. E sobre a praia de Jureirense, eu achei ela muito manjada. Assim, muito nome, sabe? A praia tem pouca extensão de areia. Então é difícil, assim, você arranjar lugar pra sentar. Gente, que praia superestimada. Muito superestimada, exatamente. É isso que eu tava falando. Achei que a praia normal não vale, tipo assim, o preço. Tipo, a questão aqui que é legal é você ver as casas, as construções. Passar pelo praio mesmo em si. Sabe? Tipo, mas é isso. Tamo indo embora. Já conhecemos. Tipo, é uma coisa impertível, assim, pra você vir ver. Porque, né? Você vai vir pra Floripa, você não vai vir pra Jureirense. Mas, superestimada. Se eu vier pra Floripa de novo, não voltaria. E aí, o que você achou de Jureirense? Cara, eu tô ainda indignada, porque o Bangalô é 2,5 pra duas pessoas sentar e tomar um negocinho. Como duas pessoas vai gastar 2,5 em bebida, em costumação? Cara, 2,5 mil reais pra sentar, cara. 2,5 mil reais. Sem condições. A gente vê, realmente, o pessoal trazendo guarda-sol. Todo mundo trazendo guarda-sol, coisa assim, pra sentar. E a gente devia ter comprado, devia ter, sei lá. A gente devia ter trazido. Eu tenho em casa, né? Tenho mesinha, tenho tudo em casa. Cara, só botar no carro, sabe? Nossa, que raiva. Próxima vez a gente vai lembrar disso, viu, vida? Vamos passar esse perrengue, com certeza. É isso. Chegamos aqui na Praia da Daniela. Gente, também é muito gostosinho aqui o bairro. São casas bem mais humildes, né, do que Jureirense. Uns 5 minutinhos você chega aqui de carro. E bem legal aqui. E as casinhas também são uma delícia, gente. Espero que seja mais barato que Jureirense. Várias vagas paramos também gratuitamente aqui na rua. Chegamos aqui na Praia da Daniela. E, gente, bem mais barato. Bem mais tranquilo, bem mais silencioso, gente. Que delícia, sério. Que delícia. Quanto foi tudo, vida? 60 reais. Duas cadeiras no coração, foi 60 reais aqui. Com o mesinho, ó. E lá em Jureirense, 250 sol, barnazola. Em Jureirense, 250 sol, guarda-sol. Então, assim, valeu muito a pena. O mar, uma delícia também. É como se fosse o mesmo mar de Jureirense, porque tá quentinho. E aqui é bem do lado da Praia do Forte. Que tem a prisão, o Forte, os canhões, enfim. Bem legal também pra conhecer. Ó, gente, aqui é a praia. Estamos bem em frente ao mar. Tem bem mais espaço pra colocar cadeira. E lá no fundo é a Praia do Forte. Então dá pra conhecer duas praias em uma só, se você for andando. Climinha, tá uma delícia. E é isso. Gente, acabamos de comer lá no Churrasquinha. A conta deu 140 reais. Pelas duas pessoas pedimos dois hambúrgueres que vinham com batata de picanha. E muito gostoso. A gente amou. É, super recomendo. E agora a gente tá no Beiramar Shopping. E tá lindo aqui de Natal. Olha só. Que legal. Que botão é esse? Vou fechar a porta. Vocês podem apertar nesse botão aqui pra começar. Lá do outro lado vocês só vão apertar no final da viagem. Quando vai aparecer uma porta vermelha aqui na tela. Tá bom? Tá. Boa noite. Ele vai de mar. Se quiserem sentar pra tirar uma foto, a saída depois é pela porta vermelha. Oi, gente. Bom dia. Mais um dia aqui em outra praia de Floripa. Dessa vez a gente tá aqui na praia da Joaquina. Chegando aqui, procurando um lugar pra parar que tá bem difícil. E aqui na praia da Joaquina é onde tem as dunas também da Joaquina. Gente, até aqui onde tá asfaltado, tá cheio de areia. Meu, muito linda aqui as dunas. A duna era abriu um sol lindo. Que não tava sol, gente. Acordamos, não tava sol. Mas abriu um sol lindo. Hoje é dia 31 de dezembro. Último dia do ano. Vamos aproveitar aí com grande estilo. E aqui a gente já vê várias cabaninhas assim vendendo aquele aluguel de prancha pra surfar nas dunas da Joaquina, gente. Eu vi aqui que cada prancha tá 40 reais, tá? Uma hora pra você usar tá 40 reais as pranchas pra você surfar na duna da Joaquina. Finalmente conseguimos parar o nosso carro e paramos bem na frente da duna, né? O nosso carrinho. E agora a gente pôr aqui na duna, um pouquinho longe da praia. Mas vamos aproveitar aqui o sol, né? Vamos andando aqui nas dunas. Chegamos aqui na praia da Joaquina. Gente, olha, a gente não pegou o negócio pra surfar nas dunas, mas só de andar nas dunas um pouquinho a gente subiu. Meu, eu já cansei muito. Não sei se é porque eu sou sedentária. Caraca, muitas ondas. E as ondas são altas aqui. Mas enfim, eu não sei se é porque eu sou sedentária, mas eu fiquei muito cansada. Eu tô assim, sem ar. De tanto que eu subi, desci nas dunas, assim, a gente andou, tirou várias fotos. Enfim, gente, amei. Oi, galera. Último dia do ano. Última noite do ano. Ó, tá chovendo. Começa a chover bem agora que a gente chegou. Estamos na Beira Mar. Avenida Beira Mar aqui que fechou. É, aqui em Floripa. Gente, tá muito lotado. Fecharam aqui a avenida principal. Estamos olhando aqui, tá bem legal. Vamos ver pra vocês tudo como tá. E como tá sendo nosso ano novo. Achei bem tranquilo. Paramos um pouquinho mais pra lá, pras ruas. Estão cobrando 20 reais pra parar na rua pública, né? Mas, pelo menos a gente não vai gastar com Uber. E bora pra mais um ano novo. Ah, gente, tamo na chuva pra se molhar. Tô até com a minha canga nova de Floripa. É, gente. Yeah. Eu andei errado, eu fiz na porra Bom dia gente, mais um dia aqui no nosso ultimo dia em Florianópolis e hoje é o primeiro dia do ano Estamos aqui no shopping Vila Romana, a gente veio aqui comer, estou morrendo de fome Meu, estou muito cansada, sério, estou cansada de novo de novo Gostei, bem legal, a gente se enrolou, bem legal Bem legal os drones e é isso, a gente vai procurar lugares para comer Gente, estou aqui no Hard Rock Café e gente, é muito legal, eu nunca tinha vindo no Brasil, mas é bem parecido Com o Hard Rock dos Estados Unidos, eu tinha ido lá As coisas que tem aqui de exposição, tem a roupa da Rihanna ali Tipo, a Rihanna usou essa roupa no clipe dela, tem a roupa da Beyoncé aqui também Gente, roupas, guitarras autografadas, coisas autografadas que foram realmente dos artistas, muito legal isso Gente, voltamos aqui para a Praia Mole Estamos aqui para dar um tchau para a Praia Talvez a gente pegue mais uma diária no Airbnb Não sabemos Mas gente, o Airbnb, olha, além de tudo são flores, tá? Ontem à noite a gente acordou com pingos Gente, virou o ano, comecei a chover aqui em Floripa, tipo um pouquinho, chuva escasca E aí do lustre começou a cair água de todos os lustres do Airbnb Tipo, foi muito bem, a gente foi dormir 5 da manhã, molhou tudo, enfim Estou me arrependendo de pegar a B&B, a próxima vez eu quero pegar um hotel, sei lá Está tendo uma festinha aqui, um sorrisinho legal, no Bitcoin Na hora que a gente foi comer lá no Hard Rock, a gente saiu, estava um sol A gente falou, meu, vamos para a praia aproveitar o resto do dia Ver se a gente consegue dar um tchau para a Praia Mole Que a gente amou para a praia e a gente mais gostou Quais são suas considerações sobre a viagem, sobre o ano novo aqui no Floripa, trânsito? Cara, estou apaixonado pela cidade Então, vi um assalto, super seguro, tudo muito barato Só tinha um roubo de estacionamento, que era a partir de 30, 40 Os guarda-sóis também, com cadeirinha, era 100 reais E por aí, sempre foi legal, cidade tranquila, que venha uma nota 10 Te amo Estou aqui no Mirante Antes de você descer para as praias do Joaquim, na Praia Mole Você passa por um Mirante E estamos aqui Música Estou comparando o meu tamanho aqui com a tartaruga E até a tartaruga é maior que eu Gravando na chuva mesmo, gente Porque é isso, senão não vai dar para ver as coisas Sejam bem lindos ao Projeto Tamar Agora é o momento mais esperado do dia A alimentação das tartarugas É a nossa última atividade do dia também, pessoal Então vai ser uma visita guiada junto com a alimentação Para vocês conhecerem um pouco sobre o nosso trabalho Com o calor elas ficam mais agitadas Então é bem comum ela ficar bem agitada Nesse horário que elas comem E deste lado da piscina Então ela vai jogar água em todo mundo Então presta atenção aí Então ele tem que ser rápido aí E ele vai jogando assim E ela vai sentindo a vibração do alimento caindo Ela consegue enxergar o alimento Ela também sente o cheiro desse alimento Então notem turma Que uma é maior e a outra é menor A maior ela já parou de crescer Ela tem 34 anos e 104 quilos Então a maior ela é adulta e a gente sabe que ela é fêmea E essa aqui é o caso mais extremo que ele viu Da nossa reabilitação Porque isso aqui era um animal de 5 quilos e 37 centímetros Só para vocês terem uma ideia Ela era desse tamanho, ó gente Bem pequenininha E ela comeu tudo isso dentro do mar Pensando que era uma comida Então esse plástico todo Fica igual uma água viva, igual uma alga Então ela confunde com a comida dela E se alimenta desses resíduos, né? Então notem que elas estão bem agitadas Como as outras Gente, essa aqui é uma tartaruga Que ela se alimenta muito de esponjas e anêmonas Então por isso que ela tem um bico mais fino E esse bico fino é para ela comer no meio das pedras Que é onde nascem as esponjas e anêmonas Gente, muito legal aqui o Projeto Tamar Se assim, vai Se tiver um tempinho e vir para cá Bem legal Colocar na... O seu roteiro de viagem Porque... Meu, hoje foi perfeito para um dia chuvoso mesmo Deu para ver bastante as tartarguinhas A única coisa que eu queria era ter um guarda-chuva Muita gente está com um guarda-chuva aqui Porque tem várias partes que você vai ver Tipo, a fruta ser alimentada E é ao ar livre, né? Algumas partes A que dá para você vir com chuva É uma melhor opção de passeio assim Fora shopping, coisas assim Já... Você já sabe, né? Que geralmente você faz em uma viagem Vale muito a pena vir para cá Porque você vê a tartaruga Se aprende muito Tem também a visita guiada A gente chegou a umas três horas E três e meia aqui no Projeto Tamar Tem a alimentação das tartarugas Com a moça falando Explicando um pouco Então é bem legal você vir nesse horário Porque é o horário que vai ter assim As tartarugas vão estar mais interagindo Vão estar comendo E você vai estar aprendendo sobre elas, né? Bem legal Maneiro, curtindo A história da tartaruga E agora a gente vai na lojinha Que eu quero comprar um guarda-chuva E agora a gente tá indo para o restaurante Gatai E esse daí é um restaurante japonês, né? Com sushi, gente Eu vi que ele é o primeiro no TripAdvisor Ele é o melhor restaurante japonês de Floripa E eu até, assim, tô vestida, né? Coloquei minha roupinha que eu ia usar no ano novo Toda brilhosa Vai ter chinelo, ó Eu tô com chinelo, né? Tô com vergonha que eu tô de chinelo Mas, gente, vai ter que ser assim Muito gostoso aqui o shoppingzinho, gente Muito legal É um shoppingzinho de decoração e tudo mais Estamos em Floripa, né? Cidade de praia A gente fica bem caissara mesmo Igual os cientistas de chinelo Eu nem me arrumei muito Eu não sabia que eu ia vir no restaurante chique hoje, entendeu? Eu achei que a gente ia só sair pra comer Mas aí a gente acabou conhecendo esse restaurante Precidiu vir Fomos convidados, né? Pelo pessoal Então, assim, não liguem que eu tô Não tô nada Tipo assim, não passei uma make na cara Chegamos aqui no Gatai Sushi A gente pegou o festival O festival a gente tá pagando 149,90 Tudo isso de opção Tem muita coisa que vem Aí você pode pedir de tudo Inclusive sabreleza impulsa Pratos doces de impulsa também Então eu achei bem legal Sério, gente O Cadu tá aprendendo a gostar de sushi Gostou? Gostou? Gente, tô chocada Ele tá gostando ainda mais de sushi Gente, esse daqui é de fato realmente o melhor restaurante japonês de Floripa Tô apaixonada por tudo Até o Cadu tá aprendendo a gostar de coisas que ele nunca gostou na vida E eu tô, assim, muito feliz Porque agora eu tenho um parceiro pra comer comigo É, sério O Gatai constou meu coração E eu tô experimentando coisas que eu nunca tinha comido antes Muito, muito bom Eu saí aqui no Starbucks pra ver se eu dou uma acordada pra viagem Peguei Aqui, gente, eles estavam com muita coisa em falta Tipo assim, não sei se é por causa do dia Que a gente tá no dia 3 Mas, meu, não tinha tampinha Americanas não tinham refrigerante nenhum Tive que comprar uma coca numa chocolateria pra que 10 reais numa lata Tipo assim, meu, não sei se é por causa do ano novo Mas, meu, tá, meu, tudo em falta Tipo, até no Starbucks não tinha todas as bebidas Vamos voltar pra estrada agora Depois de um ano voltamos aqui a Balneário Camboriú Estamos esperando o nosso lugar na Filho do Madeiro A gente veio almoçar ali no Madeiro Porque, gente, tá muito trânsito Literalmente pra chegar de Florianópolis até aqui pro Balneário A gente demorou umas duas horas, né, que a gente demorou pra chegar até aqui E, cara, literalmente um ano depois As coisas aqui embalaram de novo, na verdade Literalmente, a gente veio acho que dia 13 ou dia 4 A gente foi embora de Itajaí dia 9 E é isso Aí tem a roda gigante pra lá Ó, o prédio do Neymar é aquela coisa de gêmeos ali Se eu não me engano é da esquerda Direita nossa, esquerda de lá pra cá A cobertura Legal Mostra pra gente a Big Wheel aí Tem o vlog também A gente vai postar o vlog que tá atrasado, mas... Tá sempre maneiro Vamos postar Gente, sério, uma coisa que eu acho muito ruim aqui em Balneário Camboriú É que assim, legal, é muito legal pra você visitar Tem os carros de luxo, os prédios altos e tudo mais Mas, meu, se vocês perceberem aqui, ó Tem poucas partes Ó, essa partinha aqui, por exemplo, está com sol Porque tá entre um prédio e outro Mas se você vier pra cá, ó Na maior parte da praia não tem sol É frio Venta A areia É suja Então assim, essa é a real da praia de Balneário Camboriú Na orla da Avenida Atlântica, né? Mas, gente, pra vir pegar praia Eu não recomendo O que eu recomendo Que a gente fez no ano passado, né? Que a gente veio passar em Balneário A gente pegou Foi até lá Tá vendo ali, ó A Big Wheel A gente pegou A gente foi até lá Pra aquele lado de lá Com o carro E fomos até a Praia Brava Que é a melhor praia Assim, uma praia linda Água boa Mas a Praia Brava Então assim, se você for entrar na água Da mesma vez que eu entrei Eu levei um capote Que eu fiquei até com alga no meu cabelo Foi horrível Então tomem cuidado Não vão pro fundo É... Mas areia, assim, uma delícia Tem os beach clubs também Que são maravilhosos E assim, gente Preço Comparado a Jurerê O preço é muito mais acessível Entendeu? Então vale muito a pena você ir pra Praia Brava Aqui perto de Balneário Camboriú Oi gente Vocês piscaram E a gente chegou em Curitiba Ficamos aqui no Airbnb por uma noite Porque tava impossível de chegar em São Paulo Ontem, nada, tava tudo parado E a gente veio aqui no Shopping Muller Que é bem na frente do nosso Airbnb Que a gente pegou A gente já fez esse check-out E é isso A gente vai almoçar Depois a gente vai pro Jardim Botânico Não esquece meu nome E depois vamos voltar pra casa Estamos chegando aqui no Jardim Botânico Já conseguimos ver a construção aqui, gente A gente entrou aqui através do Centro de Esportes E paramos o carro aqui perto De graça, né Na rua Que foi muito bom Gente, que coisa mais linda E é isso Vamos dar início agora ao nosso vlog Aqui em Curitiba E estamos aqui entrando no Jardim Botânico E uma coisa que eu tava vendo, né Quando eu tava montando o roteiro É que por aqui tem um cafezinho do Sesc Que é o Café Escola Que dizem que é muito legal também Pra tomar um cafezinho aqui que é super barato Tava vendo que pro casal deu 22 reais E também tem uma vista linda Então eu vou tentar achar o café E vou mostrar pra vocês também A gente tá aqui chegando mais perto Gente, eu comprei dois imãs Aqui eles não tinham aqueles imãs do Jardim Botânico só Que foi o Museu Oscar Niemeyer Que eu acho que dessa vez a gente não vai passar A gente vai talvez voltar e passar no Museu Oscar Niemeyer Mais pra frente Mas eu comprei um chaveirinho Comprei dois chaveiros Escrito a Love Curitiba Depois eu mostro pra vocês E também comprei um chaveirinho de uma capivarinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí dá um like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos que vão me deixar muito feliz com isso um beijo e até a próxima